Em meados dos anos 1700, o então-major John Forbes, do exército britânico, cavalgava por uma região do Ceilão, atual Sri Lanka, quando se deparou com algo inédito em sua vida, e também na dos soldados que o acompanhavam. Eles haviam acabado de descobrir as ruínas de uma antiga cidade, chamada Sigiriya, diferentemente da suposta Ratanabá, na Amazônia. Sigiriya é real e muito misteriosa. O local já causa espanto à primeira vista. Uma cidade erguida sobre um monólito, a cerca de 200 metros de altura. Porém, não se trata de uma cidade comum. Sigiriya tem peculiaridades que põem quaisquer afirmativas sobre o lugar em xeque. A começar por sua entrada, que é uma escada ladeada por patas de leão. Aliás, Sigiriya significa algo como rocha do leão. Primeiro, o major e seus soldados encontraram vários sinais de uma engenharia avançada em Sigiriya. A antiga cidade apresentava um dos exemplos mais bem preservados de planejamento urbano. No local, foram vistas técnicas e tecnologias muito mais avançadas do que se pensava ser possível durante o período de sua construção. Sigiriya deixou de ser um local abandonado para se tornar um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta, dado a riqueza de detalhes e dúvidas que ela levanta. Na região, ao redor do monólito, foram encontradas evidências de que teriam sido cidadelas ou vilarejos, voltados certamente para os plebeus. Já no monólito, foi que a verdadeira joia foi encontrada. Frequentemente considerada a oitava maravilha do mundo, Sigiriya apresenta grande uniformidade no seu topo, que parece ter sido cortado de forma bastante precisa. Alguns arqueólogos defendem que o topo de Sigiriya tenha sido construído em meados do século V da Era Cristã. Pelo menos a maior parte da cidade, como os palácios e o enorme tanque de granito para armazenar a água. Podem ter sido construídos por um rei parricida, conhecido como Caxiapa. Já os habitantes locais, Sigiriya teria sido erguida milhares de anos antes, e seu construtor foi Havana, um deus da cultura hindu que pertencia a uma raça de seres chamada Azura. Segundo a crença local, essa divindade teria descido do céu junto a outras para governar a humanidade. Nos épicos do hinduísmo, é dito que Havana governou o Sri Lanka do seu palácio em Sigiriya, e que o palácio foi destruído após a guerra com Rama. Histórias como esta geram contradições, claro, mas ao mesmo tempo dão origem a lendas e mistérios apaixonantes, mesmo que nunca sejam elucidados. Quanto ao período de surgimento de Sigiriya, os arredores do monólito apresentam sinais da existência de homens na região, que remontam ao período mesolítico, cerca de 5 mil anos atrás. Também foram encontradas evidências de que o local já foi usado ou habitado por monges budistas, o que, aliás, é fato comprovado. Segundo os estudos arqueológicos, é possível que a cidade tenha sido mesmo erguida por Caxiapa, que governou Sri Lanka entre 473 e 495 d.C. Segundo relatos históricos, Caxiapa era filho bastardo do rei Datucena, e chegou ao trono após uma luta pelo poder com seu irmão Mogalana, que era o herdeiro legítimo. Para consolidar seu poder, Caxiapa decidiu mudar a capital do reino para Sigiriya e construir uma fortaleza impenetrável no topo de uma rocha de granito. A fortaleza representa o que foi seu governante, isto é, ambicioso e visionário. Ele ordenou a construção de jardins, tanques de água, pinturas rupestres e outras estruturas que tornaram a fortaleza de Sigiriya uma obra de arte e engenharia. No entanto, o reinado de Caxiapa foi marcado por conflitos internos e externos. Ele enfrentou a oposição de muitos nobres e líderes religiosos por usurpar o trono de seu irmão e por sua extravagância em construir a fortaleza. Além disso, ele teve que lutar contra as forças do reino de Anuradapura, que se opunham à sua autoridade. Caxiapa foi derrotado e morto em uma batalha contra as forças de Mogalana, que recuperou o trono. De acordo com os historiadores, seu irmão Mogalana entregou Sigiriya aos monges budistas, que permaneceram no local até meados do século XIV. Desde então, tudo indica que o local ficou abandonado. Uma parte da edificação se assemelha a uma pirâmide de degraus, com características semelhantes às encontradas na América Central. No lado oeste da cidade, fica outro parque, onde são vistos sinais de uma engenharia antiga, mas avançada. O parque contém várias estruturas de retenção de água, incluindo um sofisticado sistema hidráulico que fornecia água para os jardins. Este projeto único foi composto por canais, lagos, represas e até bombas d'água, mostrando que um planejamento severo foi feito na construção de Sigiriya. Alguns desses sistemas hidráulicos ainda fornecem água para a área até hoje. As muitas estruturas encontradas no topo da rocha monolítica foram feitas de tijolos de barro, o que não há uma explicação lógica até o momento. É como os mais de 3 milhões de tijolos foram transportados até o topo. Hoje, há escadas que levam as pessoas até lá, mas elas foram construídas recentemente, ainda no século XX. Até mesmo quando a cidade foi descoberta pelo Major Forbes, não havia sinais de escadas ou qualquer outro recurso que, pelo menos, facilitasse a subida. Um fator que colabora com o mistério é o tempo de subida. Hoje em dia, turistas podem levar até duas horas para subir todos os degraus das escadas metálicas. A pergunta que fica para os cientistas é, afinal, o que os antigos construtores faziam para carregar toneladas de materiais até o topo? Sendo que não havia vestígios de uma trilha, uma escadaria ou outro caminho para seguirem. Detalhe, as escadas só foram construídas pelo governo de Sri Lanka por um motivo, o turismo. O objetivo seria possibilitar aos turistas chegarem ao topo, pois não havia outro jeito, a não ser via aérea ou escalada profissional. Outro fator que complica é que o local é cercado pela densa mata da floresta. Buscar matéria-prima para construir os tijolos localmente também não deve ter sido um trabalho fácil. Muito pelo contrário, uma vez que se deve levar em conta as intempéries do clima na região e as próprias dificuldades de se locomover entre árvores, terrenos íngremes e rochosos, sem contar os animais selvagens que já povoam a região bem antes da chegada do homem. Os arqueólogos encontraram estranhas marcas de ferramentas que parecem canais estreitos ao longo de toda a lateral da rocha. Eles afirmam que essas marcas foram esculpidas nos tempos antigos, mas não há resposta sobre como foram feitas em pontos onde não há encostas para os humanos ficarem. Hoje em dia, os profissionais utilizam andaimes para alcançar locais mais altos e, conforme o caso, usam as técnicas do rapel. Será que os operários de Seguiria usaram cordas para trabalharem nas paredes do monólito? Bom, há também buracos circulares profundos perfurados na rocha perto de seu pico. Mais uma vez, os arqueólogos lutam para explicar como esses buracos foram feitos com ferramentas primitivas. Se hoje em dia são usadas brocas específicas para cada tipo de material, fica no ar a pergunta que tipo de ferramenta eles utilizaram para cavar uma rocha como aquela. Além disso, perto dos furos encontram-se sulcos relativamente profundos. Seu propósito ou como foram feitos permanece um completo mistério. E, ao lado das marcas do sulco, também foram encontradas outra perfuração de menor diâmetro, mas que penetra muito fundo na rocha. Alguns estudiosos propõem que estas estranhas marcas parecem ter sido feitas com algum tipo de máquina avançada que perfurou a rocha. Bom, apesar de todos esses detalhes, tem um que chama ainda mais atenção dos arqueólogos e historiadores. Trata-se de um enorme tanque de água encontrado no topo do monólito, onde se encontram o palácio e os jardins. Um enorme tanque possui 27 metros e meio de comprimento por 21 de largura e 2 metros de profundidade. Isso significa que foram escavados 1.080 metros cúbicos de granito e removidos 3.500 toneladas de entulhos de forma manual. O detalhe sórdido nisso tudo é que o granito é uma das rochas mais duras conhecidas na Terra. Levando em consideração que naquele período e região as ferramentas comuns eram o cinzel e o martelo, ainda primitivos, levaria anos até que o tanque estivesse completamente limpo. Será que tiveram toda a paciência do mundo para isso? Ou possuíam algum outro tipo de tecnologia avançada que não fizeram questão de deixar registrada? Só que o mais assustador para os pesquisadores foi ver que não há sinais claros de que tenham usado tais ferramentas. Nessa antiga piscina, que por incrível que pareça nunca seca, o que se vê são marcas em forma de concha por vários metros, semelhantes às encontradas em alguns sítios arqueológicos no Peru e também no Egito. Por mais estranho que pareça, há sim semelhanças entre construções antigas nestes dois países e até hoje os cientistas não sabem explicar como é que uma cultura do Oriente Médio coincidiu com outra do outro lado do Atlântico, em períodos diferentes e sem qualquer possibilidade de comunicação entre os povos. Os mistérios, mistérios que ao que parece permanecerão pela eternidade. Seguiria atrai milhares de turistas diariamente e é patrimônio da Unesco desde 1982. Até a próxima. Tchau.